É o Scooby-Doo? É. Esse Scooby-Doo é da hora, eu baixei esse aí, é o novo. É aqui, é dos vampiros, mulher. É dos vampiros? É! Deixa eu ver. Da hora, hein? É dos vampiros, galera. É só depois que acabar o fio, vai mudar onde vai andar. Aí, mulher, tá bom, pronto, tá bom, pronto. É bom, pronto. Faz balé aqui pra mim ver, Natália, você fazendo. Como é que você faz, balé? Como é que você faz? Mostra pra mim. Brincar com a boleta. Brincar com a boleta. O que mais? Depois. O que mais? O que é? Os fatores estão assustando agora. Bem-vindos, amigos e possíveis dos adores de sangue. Apesar de sermos velhos adores, estão avisados. O que mais? A visão de um vampiro de verdade. O que mais? O que mais? O que mais você faz lá? O que mais você faz lá? É professora de balé, Natália, né, Natália? Vai, me ensina o balé. Vamos tentar o inimaginável. Olha. O vampiro do túmulo. Acabou? Só isso? Não estou achando ele bom. O que mais você faz lá? O que mais você faz lá? O que mais você faz? 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 E depois? Olha só. Olha, pai. Os meus pés, ó. Tudo isso vai no balé? O que mais? Ah, sim. Então, depois eu tenho que lembrar. Manda um beijo, papai.